Um motorista fez uma conversão proibida, causando um acidente. Olha lá, olha. Gente, a gente fica assim pensando. A conversão já é proibida, já não tem sinalização, né? Porque ela é proibida, então a pessoa não aciona a seta, né? Aí, causou um acidente envolvendo uma moto no Vale do Aço. O caso aconteceu em Patinga e foi registrado, como a gente vê, por um circuito de segurança. Olha lá, nove e pouquinho da noite, olha lá, nove e pouquinho da noite. Segundo o registro policial, o condutor do carro não foi identificado e depois de tudo isso aí, olha lá, como se nada tivesse acontecido. Ele fugiu, fugiu. Olha o carro dele lá, todo arrebentado, fugiu. A Gisele Ferreira tem detalhes nesse caso. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. E eu já começo chamando as imagens do circuito de monitoramento que registrou o exato momento deste acidente, ontem, na Avenida Londrina, no bairro Veneza. Aí nas imagens a gente vê o momento em que o motociclista trafega pela Avenida Londrina e ele é surpreendido por um veículo, um carro, que atravessa na frente dele e faz uma conversão. Neste momento, o motociclista não teve como evitar a batida aí, conforme a gente vê. Ele disse à polícia que imaginou que o motorista fosse fazer uma parada ali, porém, sem nenhuma sinalização, não teve nenhuma sinalização. Porém, Nico, tem um detalhe aí. Este condutor do veículo, do carro, fugiu do local. Testemunhas disseram que tentaram pará-lo, mas não conseguiu. Porém, há um outro detalhe. Uma testemunha seguiu este motorista, viu até onde ele ia parar e conseguiu localizar o endereço. Os militares foram lá, conseguiram apreender o veículo que foi removido para o parte credenciado do DETRAN, mas o motorista, o condutor, quem estava na condução do veículo, não foi encontrado. É uma situação, né, Nico, que precisa ser explicada aí, por questão de tempo, de encontrar esse motorista, para que ele preste esclarecimento por que não prestou socorro devido ao motociclista, que sofreu lesões, várias escoriações pelo corpo e foi levado para a UPA de Ipatinga. Volto com você. Obrigado ao que você falou, Gisele. Pelo menos para prestar o esclarecimento, né, gente? Já fez a manobra que é proibida, a conversão é proibida. É tanto que o motociclista está indo tranquilo. Já que é proibido, o motociclista sabe que é proibido, então o veículo que está à direita dele, o Código de Trânsito diz que o veículo que está à direita, é veículo lento, conserva à direita, né? Então quem deixa a esquerda livre é pra alguém passar com um pouquinho mais de velocidade. E é exatamente o que acontece ali. Quer dizer, então, pelo menos vão aparecer lá pra dizer, olha, cometi esse erro gravíssimo, eu quero prestar assistência ao rapaz, saber como é que ele está, qual que é o endereço dele, tô à disposição das autoridades, ah, aconteceu isso, pode fazer o exame de sangue comigo aqui, tô tranquilo, não mexi com nada errado, eu simplesmente, eu esqueci, eu dispersei, achei que eu estava em outro ponto e errei. Mas graças a Deus o moço não morreu, me dá o endereço dele aí. Eu vou lá prestar assistência, quebrou alguma coisa? Ele é o que? É o trabalhador, vai ficar quanto tempo sem trabalhar? Se tinha carteira assinada, amigo? Vou pedir meu advogado pra entrar lá com o auxílio de doença pra você. Esse tipo de coisa? Mas eu tô sonhando, né? Eu tô sonhando nesse mundo que eu vivo, não tem sinal. Isso aí eu tô sonhando, eu tô falando de outra coisa. É.